A gente não pode continuar do jeito que tá, com base no resultado da geopolítica de 1945, quando a ONU foi criada. O Augusto Aras, sabemos eu e você, foi um dos maiores cúmplices de todos os crimes que o Bolsonaro cometeu. Porque a gente sabe que o Bolsonaro não cometeria nem 1% dos crimes que cometeu, se não fosse o fato de que ele sabia que a Procuradoria-Geral da República não faria absolutamente nada contra ele. Inclusive, vou além, o Bolsonaro começou realmente a endurecer o regime bolsonarista e a cometer muito mais crime foi depois de setembro de 2019, quando ele sabia que aí ele teria a carta branca da Procuradoria-Geral da República. Antes disso, era a Raquel Dodge, o Bolsonaro tinha sempre um pé atrás pra Raquel Dodge, porque ela foi indicada pelo Temer e ela denunciou o Temer três vezes pra Câmara dos Deputados votar se ele seria derrubado ou não. Isso não foi muito noticiado na época. Primeiro, porque não tinha o canal do Plantão Brasil pra bater no Temer como começou quando foi bater o Bolsonaro. Segundo, porque o Michel Temer fazia acordo com o Congresso e não passou nem perto de cair. Mas ela denunciou o cara que a indicou. Então, o Bolsonaro tava com o pé atrás e indicou o Augusto Aras. Augusto Aras, cúmplice de genocídio, cúmplice de tentativa de golpe de Estado, enfim, lixo do lixo do lixo. Augusto Aras tem como braço direito o Lindor Araújo. Lindor Araújo é amiga pessoal do Flávio Bolsonaro. Veja bem, não é coleguinha, não, que manda uma mensagem no WhatsApp quando precisa de alguma coisa, uma coisa de negócios, colega, coisa de trabalho. Não! Amiga do Flávio Bolsonaro. A Lindor Araújo foi responsável por algumas peças jurídicas que fazem envergonhar qualquer jurista. Eu nem sou jurista e já me envergonho das coisas que ela escrevia pra tentar salvar gente aí da laia bolsonarista. Tá? Augusto Aras também. Pois bem, saiu no Correio Brasiliense não é o primeiro dia, não é o primeiro veículo, e não é a primeira vez que sai em grande mídia que há alas muito influentes no PT, principalmente em São Paulo e na Bahia, e eu queria trabalhar com nomes. E, finalmente, o Correio Brasiliense me deu nomes desses aí, que estão pressionando o Lula pra que ele coloque Augusto Aras novamente na Procuradoria-Geral da República. É. Imagina. Quando o Lula era presidente, eu lembro até hoje, ele inventou uma... Ele inventou isso. Pressionaram ele, ele colocou na cabeça dele que seria bonito fazer aquilo, seria um gesto fazer aquilo, seria muito republicano fazer isso. Cheio de boas intenções, deu ruim. O Lula inventou que teria uma lista tríplice na Procuradoria-Geral da República. Então o Ministério Público vota nos nomes que eles querem, e aí os três mais votados se chama lista tríplice. Então, entre todos os procuradores do Brasil, eles fazem uma politicagem danada, vão a eventos e tal, aí vai um num gabinete do outro, um puxa-saquismo danado e tal, porque o cara que quer voto, ele tem que ir lá puxar o saco dos outros, não pensa que não, ele tem que fazer isso. Ah, tudo isso pra chegar ao ponto de chegar nessa lista tríplice ser um dos três mais votados. E aí o que acontece? Acontece que o Lula falou, não, agora eu sempre vou colocar um Procurador-Geral da República que esteja na lista tríplice. Mais do que isso, eu vou colocar o primeiro da lista tríplice. Então eu não quero saber quem é, não quero saber quem são os outros dois, não quero saber quem são todos os outros procuradores do Ministério Público. Não. Vai ser o primeiro da lista tríplice, porque isso é a coisa mais republicana a fazer. É você deixar a instituição escolher por si mesma, é você dar autonomia às instituições, independência às instituições. Aí o Lula escolheu um cara chamado Gurgel, que foi lá na Alemanha pegar uma teoria chamada Teoria do Domínio de Fato pra prender sem provas o Zé Dirceu e vários outros aliados amigos do Lula, no caso do Mensalão, que foi um caso que a Procuradoria-Geral da República indicado pelo Lula, junto com a grande mídia, inventaram que era a compra de votos, que era o maior escândalo de corrupção da história, sendo que não tinha nem dinheiro público envolvido. Deu ruim. Pois bem, agora tem gente no PT, de São Paulo e da Bahia, defendendo o senhor Augusto Aras, o cachorrinho do Bolsonaro, que ele continue. Aí você deve estar querendo saber quais são as desculpas desse pessoal, as desculpas, quais são os argumentos desse pessoal. Os argumentos é que o Augusto Aras não é midiático e que o Augusto Aras é de perfil, abre aspas, moderador. Imagina o Lula, a cara do Lula, anunciando, estou reconduzindo ao cargo o senhor Augusto Aras. Olha, pensa num tiro no pé. Esse não é no pé não, vou falar, está subindo os tiros no pé que está dando o governo. Esse já é no joelho. No joelho. No pé você ainda fica meio assim, você volta ao normal. No joelho não, já fica manco o resto da vida. É isso, no mínimo, viu? É o que está fazendo o governo. Ele está colocando o inimigo ali. E claro que o inimigo está se mostrando manso. O que fez o Augusto Aras nas últimas semanas? Ele foi lá e disse que os terroristas que estão sendo julgados no STF devem realmente ser denunciados. A Procuradora-Geral da República investigou e fez a denúncia. O STF já tornou real 300 terroristas e tem mais 250 cuja votação está começando essa semana. Começou ontem. Então, olha como está trabalhando o senhor Augusto Aras. Não faz mais que obrigação. Aí a Lindora Araújo e Augusto Aras juntos fizeram parecer dizendo que o Sérgio Moro cometeu crime de calúnia contra o senhor Gilmar Mendes por um vídeo dele lá do ano passado. E aí pediu a condenação do Sérgio Moro e caso seja acima de cinco anos a prisão do Sérgio Moro e a perda do mandato dele. Tudo isso para ver se agradam o Lula. Aí eu vou falar. Pergunto a você. Você é a favor do senhor Augusto Aras? Você acredita que o senhor Augusto Aras ou a Lindora Araújo estão também sugerindo a Lindora? Se não for ele. Ou a Lindora Araújo. Só porque eles denunciaram aí o Moro ou porque eles aí estão denunciando esses terroristas e tudo mais que eles são da confiança que o Lula deveria mantê-los por mais dois anos na Procuradoria Geral da República? Você acha que se eles forem mantidos mais dois anos eles vão pra cima do Bolsonaro? Você acha que eles vão pra cima do bolsonarismo? Sim ou não? Você acha que quando tiver aí julgamento... Julgamento não. É processo na próxima vez. Olha, deputado bolsonarista cometeu crime tal. A Procuradoria Geral da República vai passar pano como fez nos últimos quatro anos ou eles vão mudar, dar uma guinada aí e vão pra cima? O que você acha? Pois bem, eu vou te falar o que vai acontecer. O Lula não vai acabar empicando o Augusto Soares. Nem pense que tem risco disso. Pode ficar o dia inteiro no ouvido dele. Não vai indicar o Augusto Soares. O Lula não é tonto. O Lula quer alguém que não seja midiático. Porque o Lula tem um medo que todo mundo que lembra da história tem. O Lula, mais do que todo mundo, que ele que foi preso. Não fui eu, não foi você, foi ele. 15, 80 dias. Ele tem medo que venha alguém midiático, como era o Janot, que quer aparecer, que gosta de um holofote. E aí, no momento em que a grande mídia começa a soprar o seu pozinho mágico, essa pessoa fica encantada e fala quer saber, se precisar ir pra cima do Lula, rasgar a lei pra ir pra cima do Lula, eu vou. E a grande mídia faz toda aquela mega onda midiática que é muito difícil de surfar. Geralmente, quando faz essa onda, o alvo é afogado. No caso do Lula, foi o afogamento, foi 580 dias de cadeia, fora o linchamento midiático que ele sofreu de toda a imprensa. Na época da Lava Jato, era impossível alguém vir a público e falar, tentar defender o Lula. Você era massacrado por todos os lados. Jornalistas te massacravam. Jornalista, pô, esse que vocês veem na TV, iam lá no Twitter, te xingavam, falavam um monte. É isso que o Lula teme que aconteça. Novamente, se colocar um cara midiático, então ele quer um cara moderado. O Augusto Aras, nesse caso, é o que devem estar falando para o Lula. A Globo adoraria que o Augusto Aras derrubasse o Bolsonaro, se pudesse derrubasse o Morão, e colocasse um cara ali, alguém ligado ao mercado financeiro para tentar a reeleição e ganhar do Lula em 2022. A Globo adoraria. Eu duvido que o Augusto Aras não tenha escutado muita coisinha que o pozinho mágico da imprensa não chegou nele. Mas não fez. Então alguns falam que, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Esse cara aí resiste às tentações aí da grande minha. Quando era para salvar o Bolsonaro. Para ferrar a esquerda, meu amigo e minha amiga. Esse pessoal não está nem aí. Eles primeiro atiram, e aí depois dão uma pancada. Depois perguntam se estava certo ou errado. Sempre assim. Até gente de esquerda aí. Prefere primeiro atacar, depois perguntar se está certo ou errado. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos lutando aí para que isso não aconteça. O Lula vai acabar indicando se eu pudesse dizer ao Lula eu indicaria o Lucas Furtado do Tribunal de Contas da União. Do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Mas ele vai acabar indicando um nome que é parecido com o Lucas Furtado. Que é um cara que vai para cima do bolsonarismo com tudo. Vai para cima desse pessoal aí Sérgio Muro, etc. Mas que não vai assim atrás de holofotes e tudo mais. Que é esses nomes aí que eu... Um nome ligado aí. Não ligado, mas do perfil que eu falei. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou.